Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é a transpiração dos vegetais. A transpiração é um processo muito importante através do qual a planta ela acaba perdendo água na forma de vapor. Tem muitas pessoas que confundem a transpiração com a evaporação, que é um processo muito mais simples. Se nós pegarmos, por exemplo, uma roupa molhada e colocarmos num varal num dia muito quente, o processo de perda de água e o processo em que essa roupa vai ficar seca é um processo de evaporação. Agora, nas plantas, a transpiração é um processo mais complicado, porque a planta também perde a água na forma de vapor, porém, existe através da planta um mecanismo de controle sobre esse processo. E é isso que nós vamos explicar e conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, observem agora alguns tipos de mecanismos que nós podemos encontrar em algumas plantas de ambiente mais seco e de ambiente úmido. Esse primeiro exemplo que vocês estão observando são das plantas xerófitas, são plantas de ambiente seco. Nessas plantas nós vamos encontrar folhas pequenas, cutícula mais grossa, espessa e nós temos também aí a folha com uma espessura maior, quer dizer, ela é mais dura também. Nós temos também agora as plantas higrófitas, que são as plantas de ambiente úmido. Nessas plantas nós vamos encontrar as folhas mais largas, são folhas maiores e a cutícula ela é mais delgada. Com isso nós não vamos encontrar nenhuma estrutura que venha caracterizar esse tipo de planta que seja responsável em economizar a água, porque essa planta não tem esse tipo de problema em relação ao meio ambiente em que ela vive. Em seguida, nós estamos observando uma outra figura. Essa figura está mostrando um movimento hídrico nos vegetais. Então, nós temos a entrada da água através da absorção dos pelos absorventes, a água passa para a raiz, segue no caminho até o chilema, aonde vai ser conduzido até as folhas, onde ocorrerá a utilização dessa água para a fotossíntese e também através da transpiração essa água poderá ser perdida na forma de vapor. Então, como nós acabamos observar, a transpiração é um processo importante que ajuda nesse movimento da água. Quando a planta perde a água pela transpiração na forma de vapor, ela vai ter que absorver essa água perdida e essa absorção é que faz com que também ocorra a condução da seiva bruta, que é água e sais minerais pela planta e essa seiva bruta agora vai ser levada até as folhas. Mas, além das folhas, outros órgãos também são responsáveis pela transpiração. Os órgãos aéreos, como as flores, como os frutos, também o caule, no caso das cactáceas, que são plantas onde as folhas foram transformadas em espinhos para economizar a água. Então, o próprio caule é que vai ser responsável pela transpiração. E como é que ocorre esse processo de transpiração? Então, observem um esqueminha importante para vocês. Então, a transpiração nos vegetais, ela pode ser feita pela transpiração estomatar, que são estruturas que nós vamos encontrar na epiderme das folhas, e também pela transpiração cuticular. Então, nós temos a transpiração total, ela é igual à transpiração estomatar mais a transpiração cuticular. Lembrando que a cutícula é uma película que nós vamos encontrar responsável por uma transpiração que não tem controle do vegetal. A planta vai perdendo simplesmente a água, que nós vamos encontrar nas folhas, enquanto que nos estômatos, nós temos aí um controle químico da planta. Então, observem aí a folha, que é o órgão responsável, o órgão principal aí da transpiração. Nas folhas, nós temos a presença dos estômatos. Então, o estômato é uma estrutura formada, primeiramente aí, como vocês estão observando, pela célula guarda. Essas duas células que guardam esse orifício, essa abertura, que é o hostíulo, não podemos esquecer que essas células apresentam um grande número de cloroplasto. Então, elas realizam a fotossíntese. Ao lado, vocês estão observando também as células epidérmicas. Então, os estômatos são encontrados na epiderme. Dependendo do vegetal, podem ser encontrados na epiderme superior, na inferior ou na superior e também inferior, como nós vamos estudar. A transpiração que apresenta um controle fisiológico, quer dizer, a planta que vai estar participando desse controle, ela é chamada de estomatar. E essa estrutura, que são os estômatos, que nós acabamos de observar, eles são influenciados, vamos dizer assim, por dois fatores, luz e água. Então, eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes sobre a transpiração estomatar. Observem agora o esquema que eu preparei para vocês. Esse é um corte transversal da folha, corte interno da folha. Então, nós temos aí, internamente, a folha apresenta todas essas estruturas que vocês vão observar. Primeiro, nós temos a cutícula, revestindo externamente a epiderme superior e a epiderme inferior. Em seguida, nós temos aí o parênquima palissádico, também chamado de parênquima verde, devido à presença aí do cloroplasto, que é o responsável pela fotossíntese. No cloroplasto, nós encontramos a clorofila, aquele pigmento importante para a fotossíntese. Embaixo, nós estamos observando aí o parênquima lacunoso, também verde. Temos aí a presença, novamente, da clorofila, então também a fotossíntese. Em seguida, os vasos condutores de seiva. Primeiro, o vaso é o chilema, que conduz a seiva bruta. Floema é o vaso que conduz a seiva elaborada. Lembrando que seiva bruta é formada de água e os sais minerais, enquanto que a seiva elaborada é formada pela água e também pelo açúcar. Observem as lacunas que são formadas e a câmara subestomática. Em seguida, os estômatos. Quero que vocês notem um detalhe importante, que esses estômatos aí estão presentes na epiderme inferior. Então, o vegetal que absorveu a água através da raiz e mandou a água através do chilema até as folhas, quando essa água chega nas células foliares, ela acaba sendo transportada célula a célula, através da osmose. À medida que essas células vão recebendo a água e se nós estivermos, se nós colocarmos essa planta em um ambiente quente, o contato da folha com o meio ambiente faz com que ocorra a evaporação da água e nós teremos aí a formação de vapores que vão para essa câmara subestomática e que será liberado pelos estômatos. Então, para ocorrer a saída dos vapores de água, é necessário que os estômatos estejam abertos, porque senão os vapores de água não conseguem serem mandados para fora, para o meio ambiente. Então, pessoal, existe uma experiência que mostra bem a importância da absorção e da transpiração. O quanto que esses dois processos, eles estão muito ligados, né? A planta transpira, perde água e, ao mesmo tempo, ela também absorve essa água. É a experiência do potômetro e eu vou mostrar um esqueminha para vocês essa experiência. Nós temos aí, então, o sistema de vidro, como vocês estão observando, aonde nós temos uma ligação aí entre a planta, passando por um sistema com água, o seu ramo inferior está em contato com a água e o ramo superior, que são as folhas, em contato com o meio ambiente. Se nós levantarmos a extremidade de vidro que vocês estão observando, que está em contato com o becker, e essa extremidade entrar em contato com o ar, nós vamos ter a formação de uma bolha de ar. Colocando novamente essa extremidade do vidro em contato com a água, nós vamos ter agora um deslocamento dessa bolha de ar. Esse deslocamento ocorre devido à perda de água através da transpiração. Então, a água perdida na forma de vapor vai ter que ser reposta. E ela vai ser reposta através da absorção pela sua parte inferior, representada por esse ramo, aonde a água agora, através do estilema, chega até as folhas, sendo assim aproveitada novamente aí pelo vegetal. Existem fatores externos, como a temperatura, a ventilação, a pressão atmosférica, que contribuem para acelerar ou não a transpiração. E os fatores internos que ajudam também no processo de transpiração, que é a quantidade de estômatos presentes na folha, a variação entre a espessura da cutícula, se ela é mais fina ou se ela é mais delgada. Agora, o que nós vamos estudar, que é muito importante, são os mecanismos que controlam a abertura e o fechamento dos estômatos durante a transpiração estomatar. E eu gostaria que vocês acompanhassem esses mecanismos. Então, os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos são fotoativo, cujo controle é realizado pela luz, e o hidroativo, cujo controle é realizado pela água. Em presença de luz, nós temos a abertura do hostíulo. O hostíulo é essa fenda que vocês estão observando aí entre as duas células guardas. O hostíulo, ele apresenta uma parede mais espessa e uma parede mais delgada. Como vocês estão observando, a sua parede que está próxima das células guardas, ela é mais espessa. Então, nós temos a luz agindo no processo de fotossíntese. Quando você tem esse processo, a planta acaba utilizando o CO2, o dióxido de carbono. Ele acaba diminuindo nas células guardas, tornando o meio alcalino. Quando o meio fica alcalino, nós temos a transformação do amido, que é um açúcar insolúvel, em glicose, que é um açúcar solúvel, em presença de uma enzima conhecida como fosforilase. Como o açúcar aí, mostrado que é glicose, é solúvel, nós vamos ter um aumento da concentração interna da célula. Essa célula vai ter que retirar a água da célula vizinha. Com isso, ela fica cheia, túrgida e acaba abrindo, então, o seu hostíulo, permitindo a saída dos vapores de água. Outro mecanismo, então, você tem aí a reação de escuro. Então, quando você tem ausência da luz, a taxa da respiração é maior do que a taxa da fotossíntese. Com isso, nós temos a liberação do CO2 pela planta. O meio se torna ácido, em presença do CO2. Com isso, a fosforilase, que é aquela enzima importante, vai transformar a glicose, que é um açúcar solúvel, em amido, que é um açúcar insolúvel. Nós vamos ter uma diminuição da concentração da célula guarda. Com isso, ela passa a perder água para as células vizinhas, que são mais concentradas. E com isso, nós vamos ter o fechamento do hostíulo. Então, não esqueça, em presença da luz, o hostíulo abre. Quando está escuro, o hostíulo fecha. E o mecanismo hidrativo? Como é que ele age sobre a abertura e o fechamento dos hostíulos? Então, observem um esqueminha. Com a entrada da água, a célula fica túrgida. Com isso, acaba ocorrendo a abertura do hostíulo. Saída da água, nós vamos ter o fechamento do hostíulo, fazendo com que você tenha aí a perda de água para as células vizinhas. E ela fica murcha pela falta de água. Então, pessoal, olha, esses dois mecanismos da transpiração, fotoativo e hidrativo, são muito importantes. Eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!